E para, para, dá-me a volta Não diz pra ela que você ama Só que ela na sua cama Quantas vezes ela cuidou de você Quantas vezes você deixou ela Jogada em casa Jogou a moça de família por balada Deixa ela de vez Ela não quer ser sua atual Só quer ser sua ex Só quer ser sua ex Deixa ela de vez Fechando bocas e curtindo tuas amigas Esquece, já vou pra cima Já vou pra cima Dela Quantas vezes ela cuidou de você Quantas vezes você deixou ela Jogada em casa Jogou a moça de família por balada E deixa ela de vez E deixa ela de vez Ela não quer ser sua atual Só quer ser sua ex Só quer ser sua ex Deixa ela de vez Fechando bocas e curtindo tuas amigas Esquece, já vou pra cima Já vou pra cima Dela 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 Deixa ela de vez Só quer ser sua ex 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 E deixa ela de vez Fechando bocas e curtindo tuas amigas Esquece, já vou pra cima Já vou pra cima Dela Dela Deixa ela de vez Deixa ela de vez